Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo nesta manhã, à noite tem as reapresentações. Após o Telefatos e também após a meia-noite. Hoje, começando com, apresentando aqui, melhor dizendo, o nosso entrevistado de hoje, vereador eleito aqui em Poços de Caldas pelo Partido Rede Sustentabilidade, doutor Fábio Camargo. Como vai, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a você que está em casa e ao Rafael que hoje estará aqui nos acompanhando no programa. Grato pela sua presença, pela sua participação, é sempre motivo de satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço o convite aí mais uma vez. Legal. Eu também cumprimento o nosso colaborador de hoje, Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio. Tudo bem? Olá, doutor Fábio. Olá, o telespectador. Fábio, eu gostaria de iniciar falando que hoje é dia do médico. Então, deixar meu abraço, deixar os parabéns a todos os médicos de Poços de Caldas e região. Uma profissão de extrema importância na nossa sociedade aí, que nos socorre sempre que nós precisamos. Então, um abraço, principalmente aos médicos da rede pública aí, que atendem a população com afinco. E os meus amigos médicos, né, que moram aqui em Poços de Caldas, diversos amigos médicos. Um abraço a todos eles. Temos bastante, né? Um abraço aí, então, a todos os médicos. Essa terça-feira começou movimentada no centro de Poços de Caldas com um protesto na Escola Estadual da Vicampista. Um protesto, segundo informações iniciais, originado contra a PEC 241. Foram alegados alguns argumentos, entre eles que falta dinheiro para alguns itens, né, como merenda escolar, foi cancelado o Pronatec. Enfim, esse arrocho que a PEC 241 está intencionando promover nas contas públicas já gera, então, protestos aqui em Poços de Caldas. Evidentemente, a polícia esteve presente para poder manter a ordem, né? É claro que os estudantes foram convidados a ficar do lado de fora da escola. E a manifestação foi originada, foi, iniciou, inclusive, com o diretor do estabelecimento da escola, o professor Dinei. Durante o dia, teremos mais informações a respeito desse tema e você poderá acompanhar aí todas as informações ao vivo com a gente. Bom, vamos começar falando, então, a respeito do, com o doutor Fábio Camargo aqui, a respeito da sua eleição. Primeiramente, parabéns pela conquista, né, a segunda tentativa, a primeira como deputado estadual e agora como vereador já conseguiu, né? Muito bom. Sim, foi um resultado, lógico, né, que nos deixa com muita alegria, mas como ainda existem recursos pendentes na justiça, alguns já até julgados e que não, pelo menos, salvo o melhor juiz, não afetam diretamente a minha eleição, né? Eu ainda estou, ainda, com o pé no chão, muito centrado, né, não estou fazendo alarde nem comemoração a respeito da eleição, mas estou feliz com o número de votos que tive, que eu tenho certeza que são pessoas que confiam no meu trabalho, confiam na minha pessoa, Então, é motivo, e sim, né, do resultado da eleição, o número de votos de alegria da minha parte. Doutor Fábio, o senhor integra a rede de sustentabilidade, né? Um partido que foi o primeiro pleito disputado, esse mais recente. E, então, fez dois vereadores, né, o vice-prefeito. E como é para o partido essa já iniciação, assim, já crescente, né, nesse ritmo aí de eleição, já com dois vereadores e o vice-prefeito? Eu acho que aqui, em Poços de Caldas, a rede tem um ano de existência. Ela começou no dia 21 de setembro de 2015, quando a rede surgiu aqui em Poços de Caldas, né, tendo o professor Flávio, que hoje é vice-prefeito, como seu primeiro filiado. A gente acredita que, realmente, que foi, assim, um pleito vitorioso, que deu força e que vai tornar mais forte ainda a rede de sustentabilidade. Quando começamos aí o projeto, óbvio, né, esperávamos ter, realmente, um representante na prefeitura de Poços de Caldas e, pelo menos, uma cadeira na Câmara Municipal. Mas, eu acho que é uma, eu não vou nem dizer que é um partido, mas é uma equipe muito boa, aguerrida, que abraçou, realmente, o partido aí, abraçou as causas. E fomos para a rua, uma militância diferenciada, né, onde o pessoal participa mesmo, com afinco, como eu disse. E aí, conseguimos, então, fazer duas cadeiras na Câmara e também o vice-prefeito, que é o professor Flávio, junto com o prefeito Sérgio. Doutor Fábio, nós tivemos uma grande renovação na Câmara, né, nós, salvo engano, são cinco vereadores que foram mantidos, né, na verdade, quatro mantidos e a vereadora Cissa, que está voltando, né, nessa legislatura, né, na próxima legislatura. Eu queria que o senhor falasse, obviamente, a sua expectativa deve ser muito boa, mas o que o senhor espera de uma Câmara renovada, mas que ainda tem em seu quadro vereadores já de, com experiência, que é o próprio caso da Cissa, é o caso do Paulo Tadeu, é o caso do Marco Sansão. O que o senhor espera dessa nova Câmara, né, dessa Câmara boa parte renovada e, principalmente, um possível embate entre situação e oposição agora, que, na verdade, a oposição vai passar a ser uma minoria dentro da Câmara. O que o senhor espera? Olha, eu acho que, se fosse unanimidade, todo mundo, governo, seria realmente muito preocupante. Eu acho que você ter diferenças é muito importante. O que eu espero é o diálogo, o que eu espero é uma discussão, obviamente, sobre os assuntos relevantes aí para a cidade, discussão no bom sentido, discussão elevada e também de alto nível, sem sombra de dúvida, né, e também que, principalmente, eu entrando na Câmara, terei esse pensamento de que nós não estamos a serviço de nenhum partido político, de nenhum grupo e, sim, estamos lá representando, nós temos uma procuração da população de postos de caudas. Eu espero, realmente, que todos cheguem lá com esse espírito, com esse ideal, né, e faça o que for o desejo da população de postos de caudas. Doutor Fábio, o senhor foi presidente duas vezes da subsessão aqui de postos de caudas da Ordem dos Advogados do Brasil Minas Gerais e, certamente, auriu um bom conhecimento, uma boa experiência durante esses dois períodos, né. De que forma o senhor acredita que isso pode auxiliar no trabalho legislativo? Olha, eu até conversando durante a campanha com alguns colegas advogados, eu falava justamente disso, né, da importância de termos um advogado na Câmara Municipal. Não que seja uma profissão melhor que as outras, longe disso, mas eu acho que ajuda por conhecer o processado, por conhecer o trâmite, né, legislativo. Então, eu acho que é levar um pouco dessa experiência adquirida, não só da vida profissional, mas também como presidente da OAB aqui em postos de caudas, para a Câmara Municipal, né. E o principal, eu acho que é ouvir e esse diálogo, seja com os vereadores da situação, como também da oposição. Outro aspecto importante dessa eleição, eu acho que foi a grande quantidade de votos brancos, abstenções, né, de forma geral. O que o senhor pensa disso? O senhor atribui a isso e o senhor acha mesmo que a população está um pouco desacreditada? E o que fazer para mudar esse conceito, né, atuando na Câmara, mudar esse conceito da população? O que o senhor pensa disso? Olha, eu senti realmente uma dificuldade muito grande no período de campanha de pedir votos. Eu senti a população muito descrente com o assunto político ou com os políticos. Isso realmente me deixava travado na hora de pedir votos. O desembaraço que eu tenho na minha vida profissional e que o advogado realmente precisa, eu não consegui levar isso para a campanha. Muitas vezes eu esperava uma abertura do cidadão ou de algum conhecido para que eu pudesse tocar no assunto eleição. E vi realmente uma descrença muito grande. Eu acho que a mudança vem não só dos políticos, eu acho que a mudança vem também do eleitor, principalmente do eleitor. É preciso que a gente tenha essa, que o eleitor tenha essa consciência política, saber da importância do seu papel no pleito, de cobrar, independentemente de ter eleito ou não o seu candidato ou o candidato da sua preferência, mas que cobre e que tenha uma participação efetiva. A gente ainda tem uma democracia, eu acho que sólida, porém jovem, a nossa última constituição é de 88, votamos poucas vezes depois de um regime militar aí de muitos anos. Então eu acho que isso é um aprendizado nosso, erraremos, erramos, erraremos e eu acho que a gente tem que sempre buscar acertar. E eu espero realmente que o cidadão mude a sua consciência, saiba do seu papel de importância mesmo na questão política do país como um todo, não só da cidade e que passe a participar mais. Pois é. Agora, houve a mini reforma eleitoral e o formato da eleição mudou, mas pessoas que estavam acostumadas, o senhor se candidatou agora pela primeira vez a vereador, talvez não tenha sentido tanto quanto os outros que disputaram em outras oportunidades, em outras eleições antes. Mas qual a sua visão, o seu ponto de vista em relação a esse formato que ficou, essa diminuição que teve no tempo de possibilidade do trabalho de pedir votos, enfim, dos programas de rádio e TV, como é a sua opinião em relação a isso? Tem questão de valores também, os valores foram alterados. Eu acho que, por exemplo, no meu caso eu fiz uma campanha totalmente diferente e acredito que uma campanha também muito arriscada. Eu não investi nenhum valor na campanha, não tive nenhum gasto, como também não recebi doação de particulares. A única doação foi material do partido. Material gráfico, por exemplo, foi o que veio pela coligação pelo partido. E não utilizei mais nada. O que eu usei foi rede social. Rede social e até o próprio nome do partido, rede de sustentabilidade, usei a rede de contatos que eu tenho para poder fazer com que meu nome chegasse ao maior número de pessoas. Eu senti essa dificuldade, porque se tivéssemos um horário político para apresentar ideias dos vereadores, apresentar projetos, ou o que foi feito, inclusive, na minha época mesmo, como presidente da OAB, que nós fizemos muito em relação ao cidadão de Postos de Caldas, eu acho que seria válido e poderíamos alcançar o maior número de pessoas. Eu acho que esse formato ajuda, porque você, aqueles que investiram, você tem um teto de gasto, você tem um tempo mais curto, eu acho que isso é válido também, a pessoa fica com o seu nome, com o seu número mais fresco, por um tempo menor. Mas eu senti essa dificuldade pelo fato de não ter investido nenhum dinheiro e ter usado só as redes sociais. Então, eu acho que os outros candidatos, acredito, eu tenho sentido realmente uma dificuldade maior. Muita gente investiu muito e poucos se elegeram, evidentemente. Enfim, é um trabalho muito arriscado de disputar uma eleição. Bom, nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Muita gente era torto, podia comer nada, doía, era complicado, sair para uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames, no dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom, ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Atenção corredores de Poços Carlos. A Comunidade Terapêutica São Francisco os convida para a terceira corrida beneficente, que será realizada dia 23 de outubro, às 8 horas da manhã, no Santuário da Mãe Rainha. Inscrições na Casa Distinta São Julião, Place Beat Sports, Loja do Baral, 7 Fit Store e Coopos. Venha fazer parte dessa causa. Valtinho Pneus. Um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus. Óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus. Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. Venha conhecer a JA Centro Automotivo. Sua oficina mecânica de confiança, que também oferece produtos de qualidade com preços competitivos. Confira. Jogo de pastilha de freio a partir de 25 reais. Amortecedores a partir de 70 reais cada. Óleo sintético 5W30 a partir de 25 reais o litro. E na JA Centro Automotivo você paga em 10 vezes no cartão de crédito. Escolha a JA Centro Automotivo. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia. Telefone 37159550. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Nesta manhã de terça-feira, hoje dia 18 de outubro de 2016. Entrevistando aqui o doutor Fábio Camargo, vereador eleito aqui em Poços de Caldas pelo Partido Rede Sustentabilidade e também acompanhado do Rafael Tadeu, nosso colaborador da ocasião. A primeira manifestação do prefeito eleito, Sérgio Azevedo, numa das primeiras manifestações, melhor dizendo, ele manifestou a vontade de reduzir o salário do prefeito e secretários. Voltar ao valor que era antes do atual reajuste que houve mais recente. E aí acontece que esse processado vai para a Câmara, sem dúvida nenhuma. Os vereadores vão aprovar ou não, depende da circunstância. E a pergunta é, conseguindo fazer esse retorno, essa última forma aí no salário do prefeito e secretariado, o senhor é a favor de reduzir também o salário dos vereadores? O Fábio, eu já mencionei isso em algumas ocasiões e aqui eu até falei que eu não gastei um real, não recebi doação, não usei recurso próprio. Acho que justamente por isso. Eu não quis recusar doações para que não fosse cobrada a fatura após sucesso eventualmente no pleito e também não usei recursos próprios justamente para evitar essa questão. Olha, o subsídio tem que ser mantido porque eu tenho que recuperar o que eu gastei durante a campanha. Eu falo, obviamente, por mim, eu fiquei seis anos à frente da OAB, poucos sabem que não existe nenhuma remuneração. Hoje eu estou presidindo o Tribunal de Ética e Disciplina em Belo Horizonte, a primeira turma, onde nós somos responsáveis por julgar os advogados do Estado de Minas Gerais que cometem alguma infração ética disciplinar e também não há nenhuma remuneração para exercer esse cargo. Então, assim, eu entro com muita tranquilidade se realmente tomar posse como vereador na Câmara em relação a essa questão dos subsídios. Obviamente, eu não tenho como e não tenho nenhum interesse de largar a minha profissão, de deixar a minha profissão de lado. Eu preciso da minha profissão para sobreviver. E falo por mim, essa questão do repasse da inflação que foi feita para os subsídios, tanto prefeito como para os vereadores, isso já deveria ter sido votado pelos vereadores no início do ano, salvo engano, em fevereiro. E eles retardaram e deixaram agora, praticamente... As vésperas da eleição. As vésperas da eleição, o que acabou realmente, acho que, maculando a imagem de todos que compõem ali, ou que compõem, na realidade, a Câmara Municipal. Agora, eu digo o seguinte, eu não tenho nenhuma objeção quanto à redução dos subsídios, mas se não tiver uma participação popular, os subsídios não serão reduzidos. Isso é quase que certo. Eu acho que falar que os vereadores vão entrar imbuídos desse espírito de reduzir subsídios, eu acho que isso já é muita hipocrisia. Agora, se tiver uma participação popular na Câmara Municipal, uma participação popular nas ruas, aí sim, eu acho que é uma forma de pressionar para que isso ocorra. A Câmara é a casa do povo, realmente, que também com essa mudança, com essa renovação que a Câmara vai apresentar agora, a partir do dia 1º de janeiro, que também as pessoas possam renovar seus objetivos no sentido de acompanhar, de uma forma mais próxima, o trabalho do Legislativo, participando das sessões, estando presente e assistindo pela internet, como for possível. Agora, a gente também não pode se esquecer, desculpe, que a gente tem uma Câmara bem chuta, não tem 13º, é um assessor, então também acho que tem que levar por esse lado. Não tem telefone corporativo. Não tem telefone corporativo. Então, hoje você pega o subsídio de um vereador, por exemplo, você tira 27,5% do imposto de renda, 11% do INSS, 13%, mais ou menos, média, do fundo partidário. Muitos gastam, porque a população, eu sei que liga, inclusive, a cobrar para o vereador, gasta em média mil reais de telefone. Se for um vereador mais participativo, que visita os bairros, está sempre ali perto da população, pode colocar em mais uns mil reais de combustível, então acaba sobrando aí líquido, 6, 7, 7 mil reais com esses descontos. Eu queria, já, até no que o senhor falou com relação à profissão que o senhor exerce, muita gente acha que o vereador só vai lá de terça-feira, e não é bem assim que funciona. Ele participa de comissões, ele atende a população em diversos horários. A minha primeira pergunta é, como o senhor vai fazer para conciliar a sua profissão, que também estende-se ao longo do dia, em diversos horários, pode ter audiência de manhã, pode ter audiência no período da tarde. Como é que o senhor vai fazer para conciliar isso, sabendo que o vereador, ele muitas vezes, efetivamente trabalha às 24 horas e é cobrado por isso às 24 horas? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. E com relação ao vereador, ele tem indicações, ele tem pedido de informação, ele se manifesta através de projetos de lei e anteprojetos. Obviamente, eu gostaria de saber, talvez o senhor não queira detalhar, mas se existe alguma área que o senhor pretende já pedir informações, ou fazer alguma requisição, o que o senhor tem na cabeça, assim que o senhor entrar na Câmara, para atuar, logo nos primeiros meses aí? Eu acho que a questão de conciliar o trabalho como vereador, como é o trabalho profissional, como advogado, eu vou fazer da mesma forma como eu fiz à frente da OAB. Eu fui presidente por seis anos e conciliava a minha vida profissional com a presidência da OAB. Eu costumo dizer que como o dia tem 24 horas, a gente consegue distribuir bem, não precisa dormir 12 horas, 8 horas por dia, acho que menos tempo, você já está renovado para o trabalho no dia seguinte. Eu tenho essa vontade, assim, muito grande de trabalhar, né? O trabalho, eu acho que vem em segundo lugar, lógico, primeiro vem a família, mas o trabalho para mim é muito importante, dignifica. Então a ideia, obviamente, é conciliar. É possível? É. Eu não posso dizer que estarei vereador somente na Câmara. Com certeza estarei na rua e a população estará cobrando, estarei em alguma reunião social e os presentes lá estarão cobrando. Então eu acho que é possível realmente conciliar. Eu não tenho a mínima condição de largar mão da minha profissão para me dedicar exclusivamente à vereança. Eu não conseguiria, com toda seriedade, sobreviver com o subsídio de vereador. Então eu preciso trabalhar e também até o que eu caminhei até hoje na minha profissão, não seria justo agora abrir mão, o que dificultaria o meu retorno à profissão daqui a quatro anos, por exemplo. E em relação à sua segunda pergunta, eu já tenho algumas ideias. Lógico que eu não quero aqui adiantar, mas já andei conversando com alguns segmentos aí da sociedade. Mas eu acho que é focar aí principalmente, assim, na estartada, educação e saúde. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveitar essa oportunidade, a presença aqui do Dr. Fábio Camargo, ele entende bem de direito também. Se você quiser, aproveite essa oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955. Para participar também via rede social, o endereço é facebook.com.br. Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. O Marcos Tone ligou aqui na TV e manda um abraço aí para o senhor, viu, Dr. Fábio. Diz que o senhor será um grande vereador, como foi também um bom presidente da OAB. E ele sempre mandava sugestões e eram sempre bem acolhidas. Não, sem dúvida. O Marcos Tone, pessoa querida, colega de profissão, assim que assumimos a presidência da OAB, o Marcos Tone era vereador, era o representante da classe na Câmara, depois acabou se tornando presidente da Câmara. E ele sempre elogiava a participação da OAB em praticamente todas as audiências públicas, fazendo requerimentos à Câmara. E principalmente, acho que um fato que foi muito marcante, o Marcos Tone era presidente da Câmara, ele conseguiu então enxugar, tirar 13º, a questão de férias, enxugou bem os gastos da Câmara. E eu tive a honra de participar de uma audiência pública em que, em nome da OAB, com a casa lotada, a Câmara Municipal, nós nos manifestamos contrários ao aumento do número de cadeiras de vereadores aqui em Poços de Caldas. Acho que naquele momento até foi uma surpresa, porque acho que imaginava que a OAB iria pela questão mesmo da legalidade. E nós utilizamos, por que não, a legalidade, mas nos posicionamos contra o aumento do número de vereadores que queriam passar, se não me engano, para 19 cadeiras. É um critério, né? Pode-se manter o número atual. Sem dúvida. E foi bem utilizado, na minha opinião, também. Doutor Fábio, existe a lei municipal da desverticalização do DME, a Lei 111, que define todo o padrão adotado pela DME Participações e as demais empresas abaixo, compondo essa holding. E a atual administração teve aí, durante alguns momentos, a prática de pegar um volume de dinheiro para utilizar em determinadas situações, colocando o recurso no caixa único da Prefeitura. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. O senhor é favorável à retirada do dinheiro do DME para saudar os compromissos do município? O senhor acredita que exista algum dispositivo que possa oferecer uma segurança a mais para o município, nesse sentido? Bom, e para a própria companhia, né? Sim. É importante a gente dizer que, mensalmente, a holding já passa para o município, para a Prefeitura, um milhão e meio de reais, o que totaliza aí 18 milhões ao ano. Fora isso, a gente tem visto já, não só na atual administração, mas até nas anteriores, esse repasse para o município para saudar as dívidas. O que a gente tem hoje em dia? Existe a lei das SAs, onde a Prefeitura, vamos colocar assim, porque a Prefeitura é prédio, mas o município é o único dono da holding, né? Quer dizer, dessa SAs. Então, realmente, ele pode, pela lei das SAs, ele pode retirar o numerário que ele bem entender. Porém, acaba, obviamente, causando aí prejuízo. Nós temos aí o DME, agora com a transparência, a gente pode verificar isso, com uma folha de pagamento considerável, investimentos feitos, que precisam também ser saudados, oferecer, né? Um serviço de qualidade à população. E nós temos um decreto municipal, onde limita esse repasse para o município. Então, nós temos aí duas situações divergentes, né? A lei da SAs que permite que se retire tudo, ou a quantidade que quiser, e uma lei municipal, uma lei complementar municipal, que dá um teto para essa retirada. O que a gente precisa, na verdade, é ter uma gestão eficiente. Ou seja, eu acho que é cobrar os tributos que são devidos, não aumentar, mas cobrar os tributos que são devidos. Nós temos muitos casos de prescrição, ou seja, tributos que não são cobrados. Nós temos aí a questão da anistia, acho que prejudica muito aqueles que pagam em dia e beneficiam o mal pagador. Então, acho que o município, ele tem que cobrar os tributos devidos, e que são, obviamente, de sua competência. E tem que acabar com a anistia, na sua opinião? Eu acho que ela não pode ser uma coisa tão, um favor, entre aspas, tão frequente. Eu acho que se você cobrar os tributos, realmente, que são devidos, você faz com que entre recursos para o caixa do município, e você diminui a quantidade dessas anistias, quer dizer, de favorecimentos. Eu acho que não precisa ser anual, pode ser a cada dois anos, porque também tem a questão da pessoa estar com dificuldade financeira, dificuldade econômica. Mas me parece, salvo engano, que todo ano nós temos. Então, muitos se aproveitam dessa situação. Eu não vou pagar agora, prefiro deixar o dinheiro investido, e depois eu consigo um bom desconto aí na anistia. Então, acho que o município enxugando bem, não aparelhando a máquina, as secretarias, não aparelhando, colocando, fazendo de cabide de emprego, enxugando essa situação, enxugando gastos e cobrando os impostos. Eu acho que a gente consegue, ainda mais com esses repassos também do DME, da Rode, eu acho que a gente consegue ter uma saúde financeira do município equilibrada. Lembrando também que a Câmara devolve uma quantia significativa todo final de ano para a Prefeitura. E é com esse dinheiro que normalmente a Prefeitura paga o 13º dos servidores. Sem dúvida. Nesta terça-feira, aconteceu na parte da manhã, e ainda continua um movimento muito intenso na Escola Estadual da Vicampista, no centro de Poços de Caldas, um protesto contra a PEC 241. Segundo os manifestantes, muitos recursos foram cortados da educação, prejudicando as questões relativas à merenda, pronatec e outros financiamentos de acesso ao nível superior e também a outros cursos. A nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de jornalismo, se direcionou lá para o Davi Campista. Daqui a pouco eles vão entrar ao vivo aqui dentro do Jornal do Sul de Minas, nos falando com maior riqueza de detalhes o que está acontecendo, como é que foi esse movimento no início da manhã dessa terça-feira no centro aqui da cidade. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em instantes. A MECDOG e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vila Sante. Venha se especializar com a MECDOG e Fabiola Zimmermann, na Rua Barão do Campo Místico 793, 353721-4245 ou 991320474. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Você que procura um espaço adequado e especializado para a terceira idade, venha conhecer o Residencial Novo Tempo. Temos uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e educador físico. Instalada num grande espaço verde, oferecemos atividades recreativas, pista de caminhada, sala de TV e jogos, piscina coberta e aquecida. Além de agradável convívio social e familiar. Venha nos conhecer. Rodovia SP 350, quilômetro 268,5. São José do Rio Pardo, São Paulo. Fone 19-989-374169. Residencial Novo Tempo. O melhor da vida é agora. Amigo do campo, conheça o mercado rural, onde você encontra soluções em sementes de hortaliças e cereais. Completa a linha em defensivos, produtos biológicos, adubos especiais e foliares. Tubos, conexões, motores e bombas para irrigação. Produtos para cultivos protegidos. Mudas de hortaliças, ferramentas em geral. Peça visita sem custo de um de nossos consultores especializados. Atendemos em Poços de Caldas e região. Mercado Rural, ao lado do Homem do Campo. Rua Vereador João de Sequeira Loiola 239. Campos Elíseos, em Poços de Caldas. Próximo ao SEASA. 35-3715-4020. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis. Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco. Hoje com uma versão um pouco mais extensa, nesta manhã, principalmente, por conta dos protestos que estão acontecendo e que aconteceram com maior intensidade no início desta manhã, de terça-feira, na Escola Estadual Davi Campista. O diretor da instituição, Dinei Lennon, concedeu uma breve entrevista para a nossa equipe de jornalismo, mais cedo, falando a respeito do protesto. Havia, no início, uma conexão entre um eventual protesto contra a PEC 241, mas também existem outras questões que estão interferindo de uma forma mais direta e estimulando esse protesto. Então, vamos ouvir aí a fala do diretor da escola. Nós solicitamos a presença da polícia militar aqui. Eles, em pronto, vieram, nos ouviram. O que nós queríamos do apoio da polícia? Evitar que acontecesse qualquer coisa aqui, que fosse violência, que fosse agressão, que não fosse um ato civilizado. Eu só quero deixar claro uma coisa. A ocupação da escola é uma ocupação de estudantes. Eu nem deveria estar falando nada para vocês. Mas, como eu sou o diretor e eu acho que vocês têm o direito de ouvir, eu estou falando a posição do diretor. Às sete horas da manhã, eu comuniquei à Superintendência Regional de Ensino. Não tem ninguém na Superintendência. Eu liguei no celular da Superintendente. Ela me disse, Dinei, não tome nenhuma decisão por enquanto. O correto é se criar uma comissão. Estudantes, professores, quem está ocupando, e discutir quais são os objetivos da ocupação, qual é o sentido disso tudo que está acontecendo. Através dessa comissão, a gente pode chegar num diálogo melhor. Todo mundo que está aqui é capaz de ser inteligente, ter sua própria opinião, de fazer críticas, de fazer sugestões, de ficar indignado, de ter atitude ou de não ter. Eu não considero que ninguém aqui é incapaz, igual muitos acham, porque é menor de idade. Vocês são capazes de tirar e fazer o juízo de valor que vocês quiserem. Agora, eu conversei com os meninos. Meu papel é esse. Por que vocês estão ocupando a escola? E vou acrescentar umas coisas que ninguém aqui sabe, mas que eu sei. Nós temos servidor aqui ganhando 900 contos por mês e o governo querendo parcelar o salário. Nós temos aqui na nossa escola, gente passando necessidade, e a verba da merenda que vocês comem, não é a mesma. Sabe por que vocês estão comendo bem? Porque tinha dinheiro guardado. Porque se tivesse gastado todo o dinheiro que era para gastar, como a superintendência diz que tem que gastar, hoje a escola ia estar pedindo para vocês trazerem comida, igual já pediu o ano passado e o ano retrasado. É isso que fizeram de encana. Para quê? Para cobrir o buraco do Estado que não cumpre com o dever dele. Só que a gente já pagou imposto para isso. Então vocês prestem atenção na opinião de vocês, não quero mudar a opinião de ninguém, e também não tenho o poder de entrar na cabeça de ninguém. Só que esses meninos que estão aqui dentro, no mínimo, respeito eles merecem sim. Porque eles estão fazendo o que todos vocês deviam fazer. O que todos vocês deviam fazer. Agora, se vocês querem apoiar o movimento ou não, se o movimento errou ou não, eu acredito que teve erro. Sim, só que tem uma coisa, eu sou professor e eu valorizo o erro de quem está tentando aprender. É assim que a gente aprende. São 537 escolas ocupadas no Brasil. A partir desse momento, a minha função de diretor é permitir e garantir a segurança de todos que estão aqui. Não estou a favor nem contra ninguém. Na realidade, essas outras escolas que estão ocupadas em diversos municípios pelo Brasil afora, fazem o protesto contra a PEC 241 especificamente. Agora, quais são as implicações legais de se ocupar uma escola, doutor? Na verdade, a preocupação maior é com a conservação do patrimônio público, quer dizer, de um prédio público. Entendo que se a escola é pública, tem todo o direito de ser ocupada, garantia fundamental, contanto que seja um movimento realmente pacífico que não venha danificar o prédio, no caso, que pertence ao Estado. Em São Paulo, nós tivemos ocupações que levaram um bom tempo e, realmente, é garantia do cidadão de se manifestar livremente e de também ocupar o prédio público. Aí, cabendo ao Estado, como um todo, pedir a reintegração, ou determinar a reintegração do prédio ocupado. Podemos falar um pouco da PEC 241? Podemos. Em que aspectos ela pode se tornar um grande arrocho? Porque a conta demorou para chegar, chegou a conta, então tem que economizar, tem que, enfim, de alguma forma, fazer algo para que o Brasil possa recuperar sua austeridade financeira. Eu não quero aqui me posicionar como pilato, que é lavar a mão, não quero também ficar em cima do muro, mas eu ainda não tenho, Fábio, com toda sinceridade, uma posição definida a respeito da PEC. Eu tenho ouvido pessoas que são contrárias à PEC, dizendo que é a PEC da morte, e pessoas, principalmente no caso de economistas, a favor da PEC 241. Muito se discute que vai haver aí falta de investimento na educação e na saúde. Por outro lado, a gente escuta, a gente lê os economistas dizendo que não há teto para a educação, não vai afetar FIES, não vai afetar Fundeb, porque inclusive não existe teto para esses benefícios, assim como também para a saúde, falam da Previdência Social, que em 2030, em vez de o rombo ser muito maior, haverá uma diminuição, o número de alunos em escola pública também diminuirá até 2030, então, quer dizer, sobraria dinheiro. Eu, particularmente, não tenho ainda uma opinião formada. Estou analisando as posições, os posicionamentos de quem é a favor e de quem é contra. Lembrando que essa PEC, se for aprovada, agora só houve uma votação ainda na Câmara, mas se ela for aprovada, ela pode sofrer reajustes em eventuais falhas, como também pode ser revista daqui a 10 anos. O que a gente vê agora é, o objetivo seria evitar o aumento de impostos e fazer com que essa PEC, então, seja aprovada, porque aí teria teto para os gastos, tanto do município como do estado, que já tem hoje com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e agora entraria também o Governo Federal, que ficou fora aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok. Vai, Rafael. É, eu, a minha posição também, eu também acho que ainda é um pouco cedo, porque eu, sinceramente, não conheço o conteúdo para falar a verdade da PEC inteiro, não lhe. É, o texto está extenso. É, o que a gente escuta é que, de um lado, fala bem, de outro, nem tanto, fala que vai ser muito prejudicial. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que o atual governo está tentando um mecanismo para arrumar a casa, para colocar a casa em ordem, né? O governo, ele tem efetivamente que fazer isso, ele tem que arrumar a casa. Eu não sei se é uma medida correta ou não, mas é uma medida que pode gerar um certo conforto, né? Uma certa visibilidade para o Brasil no exterior, né? Então, assim, pode dar uma segurança para os investidores. Efetivamente, eu volto a dizer, eu não sei se é uma medida correta ou não, também não li o texto, né? Não tenho conhecimento efetivo sobre tudo que a PEC coloca, mas é uma medida, né? Nós vamos saber se é correta ou se não é, assim que ela for aprovada ou não, né? Ok. Vamos agora, então, com a nossa unidade remota, que está lá na Escola Estadual da Vicampista, nesse momento, com a jornalista Sônia Maju. Ela tem maiores informações a respeito da invasão que houve, então, na Escola Estadual da Vicampista, desse protesto contra o Estado, contra, eventualmente, também a PEC 241. Olá, Sônia. Bom dia. Olá, Marcos André. Camargo, tudo bem com vocês? Bom dia a todos aí de casa. Nós estamos aqui, nesse momento, em frente à Escola da Vicampista, onde, nesse momento, estão reunidos alunos do Grêmio Estudantil da Escola da Vicampista, do Grêmio Estudantil do Colégio João Eugênio, alguns professores, o diretor de Ney Lennon também está reunido com eles, eles estão decidindo o que será feito. Em princípio, no início da manhã, eles proibiram os alunos de entrarem na escola, alegando que eles precisavam fazer essa paralisação e manifestação à reforma do ensino médio e a melhorias também no ensino estadual e municipal em Poços e, consequentemente, no Brasil também, já que 500 escolas, aproximadamente, no Brasil, estão fazendo essa paralisação e manifestação a essa reforma do ensino médio. Nesse momento, eles estão reunidos com a Superintendência de Ensino, decidindo o que será feito. Eu conversei com a presidente do Grêmio Estudantil e ela me disse que eles terão aulas esporádicas em respeito também aos estudos preparatórios para o Enem. Essa paralisação não tem dia para acabar, eles não sabem ainda o certo, o que vão fazer. Tudo vai ser decidido, Zambrano, depois dessa reunião, ao que tudo indica. Aí nós vamos tentar conversar com a presidente do Grêmio, também com o Dinei, que é o diretor da escola, para saber o que foi decidido e o que a Superintendência também decidiu. A movimentação cedo aqui foi grande, muitos alunos estiveram presentes, a polícia foi acionada pelo diretor da escola Dinei para a segurança dos alunos, os pais também estiveram aqui se manifestando contra essa paralisação, muitos alunos também contra a paralisação, nós conversamos com alguns deles e foi colocado até fogo na porta da escola, que logo foi contido contra essa paralisação, porque os alunos alegam que eles não foram avisados antecipadamente, já que eles estão aí às portas de um Enem. E nós voltaremos, viu, Fábio Zambrano, já, já, com mais informações para você aí, sobre o que ficou decidido nessa reunião com a Superintendência de Ensino, Grêmio Estudantil e a direção da escola também. Se for possível, depois termos aí algum depoimento, alguma fala de um dos alunos, por exemplo, que possa representar os demais e expor a sua opinião em relação ao que está acontecendo e de que forma vai se manter esse protesto. Aí, daqui a pouco, então, a gente volta e continuaremos sabendo maiores informações, então, a respeito dessa invasão por parte de alunos da escola estadual Davi Campista, nesta manhã de terça-feira. Esse é um manifesto que segue também uma linha que acontece aí em diversos outros municípios no Brasil. Segundo informações, são cerca de 500 escolas que estão invadidas por alunos e que manifestam algumas delas contra a PEC 241 e, especificamente, aqui em Poços de Caldas, a manifestação é também contra o governo do estado que não está repassando dinheiro. Essa é uma questão séria, né, doutor Fábio? O parcelamento de salários, a questão financeira do estado de Minas Gerais é realmente muito delicada, né? Não, sem dúvida, né? E o que me preocupa é que o estado de Minas daqui a pouco está que nem o Rio de Janeiro, né? Falência total. Espero que realmente isso não aconteça. Agora, eu percebi, pela fala do diretor da escola estadual Davi Campista, que seria a questão da merenda, a questão de repasses, né? A Fundeb. Isso, e ali a gente viu faixa fora-terme, direta-já. Então, acho que é importante também direcionar qual é o motivo dessa movimentação, né? Quer dizer, estudante, são os dois assuntos, a PEC, o governo federal, o governo estadual, repasse de verbas. Eu acho que isso é importante, é você definir o objetivo do movimento para que tenha realmente validade. Eu não estou dizendo aqui que é certo, que é errado, mas para que tenha validade, né? Quer dizer, você direciona, você canaliza. Olha, o nosso motivo, o nosso assunto é esse, né? E, obviamente, que a garantia, como eu disse, prevista aí na Constituição, direito de... Livre manifestação. Livre manifestação. É possível você estar na escola. Agora, também tem que ser analisado. se isso é uma minoria, em contrapartida, nós temos talvez aí a maioria querendo aula, então a justiça vai ter que decidir se não houver o diálogo para o fim dessa manifestação, né? A justiça vai ter que sopesar a essas duas situações, né? A minoria tem seus direitos garantidos? Tem, mas a maioria também. Então, como que a justiça vai decidir a respeito disso? Na realidade, só falar uma questão, porque o tema, o objetivo, o protesto é a manifestação contra a falta de repasse do governo do Estado, a PEC 241, enfim, mas o viés é político, né? E aí é que fica essa... Podemos questionar, né? O próprio diretor, na fala dele, falou que... Disse que é possível haver questionamentos, críticas, sugestões. Essa é uma crítica e é uma sugestão também, né? Que separe as coisas, porque se vai ter uma pegada com o viés político, é uma outra questão. Se vai ter uma pegada de protesto real contra a falta de repasse de recursos, é outra questão. É, o que eu ia falar, são duas coisas, na verdade, uma tem a ver diretamente com isso, que espero que os alunos não estejam agindo sobre a batuta de um maior, de uma pessoa externa, ou muitas vezes vinculada à própria escola, mas sobre a sua batuta. Esperamos que isso não esteja acontecendo, que elas estejam agindo, né? Com a sua vontade, sua própria vontade, né? Em prol de uma escola melhor. E aí, a questão de... A própria repórter, a Majô, falou que colocaram fogo na escola. Então, se já está difícil, se começar a depredar a escola, vai ficar pior ainda. Se não tem recurso para merenda, se não tem recurso para melhores condições da escola, vamos evitar de fazer essa depredação aí, de quebrar a escola, de pôr fogo, enfim, para que não fique pior ainda, né? Então, aos alunos, um pouco de paciência, de calma, pode manifestar, é legítimo, mas que essa manifestação, ela seja de cunho pacífico. Sem dúvida. Eu acho que se você canaliza o objetivo da manifestação, você dá, você dá, na verdade, legitimidade para o movimento. e a partir do momento que colocam fogo, depredam, aí você perde, realmente, você perde essa, entre aspas, autoridade de dizer ou de falar em nome dos alunos do movimento estudantil, né? Contra a falta de repasse, né? Eu acho que você perde essa legitimidade. Durante a fala do diretor, também houve, parece que um estímulo, né? Ele falou que, ah, eu acho que vocês todos devem aderir a essa manifestação. Ele falou isso, né? Na primeira fala dele na porta da escola, no primeiro momento, na parte dessa manhã. Então, precisa realmente saber da opinião deles. Porque, muitas vezes, eles podem ser influenciados, né? Por, estimulados a participar dessa manifestação, mas será que essa é realmente a vontade? Será que, realmente, eles têm um critério de avaliação em relação ao que acontece efetivamente, né? Em relação à falta de dinheiro, em relação ao que seja relativo à PEC 241, por exemplo, nós ainda não sabemos como é que é, porque é tudo muito novo. Aí entra essa pegada política, né? Essa sublinguagem política anexa nisso. Agora, é só um detalhe muito importante, que durante o tempo que a escola ficar invadida e que não tiver aulas, nós já estamos em outubro. É preciso fechar o ano letivo. É preciso que esses alunos tenham a carga didática completa para poder virar o ano. Eles vão ter que estudar até dezembro. Será que pensaram isso? Tem o Enem também. Tem o Enem. O senhor quer falar? Não, então, eu acho que a questão aí de, eventualmente, diretor ou professores, estimulando, eu acho que aí, no caso, seria importante se realmente esses fatos não tiverem aí um viés político, né? Foi realmente a questão aí da falta de repasse, merenda, de verbas para manutenção da escola, por que não também os professores aderirem? Claro. Mas cada um na sua área, né? Quer dizer, os professores aderirem a uma paralisação reivindicando essas verbas que realmente a escola precisa para sua sobrevivência e para oferecer também e por que não um serviço de qualidade, um serviço educacional para os estudantes. Claro, estamos aqui em algumas conjecturas, né? Na realidade, a nossa equipe de jornalismo está presente no local, coletando todas as informações, inclusive com transmissão ao vivo. Nós já tivemos aí uma entrada com a jornalista Sônia Maju e ela volta agora para nos informar mais alguns detalhes, talvez aí conversar com algum aluno, algum professor. Olá, Sônia. É com você de novo. Olá. Oi, Fábio. Estamos aqui novamente em frente à escola Davi Campista. Dessa vez, nós vamos conversar com uma aluna, a Priscila Veiga. Ela vai explicar pela parte dos alunos por que essa paralisação. Priscila? Já existem mais de aproximadamente 600 escolas que estão ocupando no estado de Minas e a gente também quis fazer essa ocupação. Então, Davi Campista é a primeira escola de postos que está sendo ocupada por nós. Por isso que foi um efeito cascata. A ocupação veio descendo de estado em estado nas cidades do estado e a gente é a primeira escola de postos a estar ocupando. E a gente pretende que as escolas de postos também ocupem. E por que vocês estão aí do lado de dentro da escola? Ela está me dando entrevista, aqui do lado de dentro da escola, viu, Zambrando? Por que? Então, a gente ocupou e a gente não pode deixar ninguém entrar como também a gente não pode sair. Certo? Por que? A gente não pode... A gente não quer ser agredido. A gente não quer ser agredido. E muitas pessoas estão querendo entrar na escola, mas elas não podem por questão de segurança mesmo, por questão de não haver bagunça lá dentro, por questão de segurança da gente mesmo que ocupamos a escola e a gente não pode deixar ninguém entrar. Muitos alunos pediram para entrar e não pode deixar. E você sabe informar o que está sendo discutido nessa reunião entre o Grêmio Estudantil do Davi Campista, o diretor da escola e os alunos? Eu não sei exatamente o que eles estão falando lá dentro, mas eu imagino que seja a questão de como que vai ocorrer isso, como que vai ser a consequência disso. Se a gente vai permanecer na escola ou se a gente vai ter que sair, a questão da superintendência vai falar o que vai acontecer. E a intenção é a paralisação mesmo, sem data para terminar? Sem data, a gente está aqui sem data por tempo indeterminado, a gente está ocupando por tempo indeterminado. Você é aluna, não faz parte do Grêmio, mas você é a favor dessa paralisação? Sou a favor, sim. Por quê? Pelos direitos que... As coisas que o Temer está propondo, tipo, prejudica todos, todo mundo sabe disso, mas muitos não aceitam isso, entendeu? Muitos estão aqui, mas falam que é contra, entendeu? E é isso, a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos e a gente está lutando. Sem luta não existe vitória. Certo, obrigada, viu Priscila? Fábio, já já nós voltaremos com mais informações, se a gente tiver alguma novidade, a gente te chama e enquanto isso nós vamos aguardar o desfecho dessa reunião entre o Grêmio e a superintendência e a direção da escola. É isso aí, eu volto com você, Fábio. Tá bom, Sônia, eu sou grato pelas suas intervenções aí, muito boas realmente. Agora, estávamos falando aqui durante a sua fala, Sônia, e durante a entrevista com essa aluna, parece que falta um pouco de informação no discurso dela, é isso? É só eu que tive essa impressão também? Eu acho que... Sinceramente, me pareceu um pouco crua, sem saber direito o que ele estava fazendo ali dentro da escola. Então, isso também preocupa, porque eu acho que quando você tem um movimento desse, inclusive para você ter força, você tem que saber do que você está protestando, sobre o que você está protestando, e levar essa informação para que você tenha adeptos, quer dizer, que você ganhe o apoio de maior número de pessoas. Infelizmente, ali me pareceu realmente aluno um pouco crua em relação ao que está sendo discutido, qual o motivo dessa movimentação, dessa manifestação. Isso me permite o trocadilho? Nesse caso, o pedido tem que ser certo e possível. Então, eu acho que eles têm que efetivamente direcionar e fazer o pedido correto e mostrar pelo que efetivamente eles estão reivindicando, protestando, enfim, que parece que ainda falta um pouco para chegar lá, mas talvez outras pessoas desse grupo saibam melhor, saibam explanar melhor, eu não sei ao certo quantas pessoas, nós não sabemos ao certo quantas pessoas tem lá dentro. Uma outra informação que foi passada aqui, o Grêmio Estudantil do João Eugênio também estava discutindo, então, será que isso vai se ampliar? Quais outras escolas talvez isso vai acontecer ou vai ficar limitado ao Davi Campista? Então, eu acho que ainda vai precisar aguardar um pouquinho mais para a gente saber qual vai ser a extensão dessa paralisação. É isso aí. E tem que saber o resultado prático disso, aonde isso vai parar, isso vai conseguir reverter a situação, vai fazer com que o Estado mande mais dinheiro para resolver a questão da merenda, vai fazer com que a PEC 241 deixe de existir, tem que pensar nisso, o efeito prático, o impacto real nessa situação. Vamos apenas engrossar o caldo, mais uma escola parada no Brasil, é isso? É para enfileirar? Então, realmente tem o viés político, porque há uma direção geral disso, há um norte. Então, são questões que a gente pode ponderar, podemos exercitar as possibilidades e, na realidade, acompanhar a programação aqui da TV Poços, que durante todo o dia estará aí passando para você as informações a respeito dessa paralisação, não, dessa manifestação, dessa invasão da escola estadual da Vi Campista aqui em Poços de Caldas. Desde as primeiras horas da manhã, desde sete horas da manhã, os alunos chegaram e invadiram a escola. Posteriormente, a própria direção da escola chamou a polícia militar para segurar a ordem no local. Houve aí algumas tentativas de, pequenas tentativas de vandalismo, colocar fogo na porta da escola, algo assim, nesse sentido. E, exatamente por isso, a polícia se fez presente. Durante todo o dia, então, a nossa equipe de jornalismo continuará no plantão, no local, passando para você todas as informações. Nos telejornais sequentes aí, seguintes, na programação, também haverá aí toda a informação necessária para que você fique bem informado a respeito dessa manifestação. Então, a manifestação é contra o governo do Estado, contra a PEC 241, existe aí duas linhas seguindo nessas manifestações. Eu quero agradecer a presença aqui do doutor Fábio Camargo, parabenizar, mais uma vez, pela eleição ao cargo de vereador de Poços de Caldas, desejar aí uma boa continuidade no seu trabalho como advogado, felicidades. Obrigado, Fábio, obrigado realmente pelo convite, foi um prazer participar, obrigado, do Rafael também e a você de causa, um excelente dia. Grato pela versão estendida do Jornal do Sul de Minas, porque ficamos aqui durante um bom tempo falando a respeito dessa manifestação na Escola Estadual da Vicampista. Eu também agradeço o Rafael Tadeu pela colaboração hoje. Fábio, doutor Fábio, parabéns pela eleição e que você faça um bom trabalho aí nos próximos quatro anos. Boa sorte, boa sorte a toda a coligação Sérgio que venceu as eleições que realmente toda essa coligação possa fazer um excelente trabalho para nós. Sem dúvida nenhuma, é o que todos desejamos. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira, amanhã cedo, estaremos de volta. Um abraço e até lá.